Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo deste sábado começa agora. O suspeito de assassinar e queimar o corpo do soldado do exército, Kersi Dionis Martins, foi preso. Familiares da vítima ainda aguardam pela liberação do corpo, que deve ser velado e enterrado em Manacapuru. No Instituto Médico Legal, a família aguardava pela liberação do corpo do soldado do exército, Kersi Dionis dos Santos Martins, de 22 anos de idade, que foi carbonizado. A suspeita é de que o soldado teria sido morto por um colega, também do exército, que vendeu um carro para o irmão dele e não queria devolver o dinheiro após o veículo ter apresentado defeito. Um suspeito de envolvimento no crime foi preso após um mandado expedido pela Justiça Militar. Marcos Carneiro está preso neste batalhão da polícia do exército na zona oeste de Manaus. Ele é suspeito de assassinar e queimar o corpo do colega de farda, que foi encontrado em uma área de mata, no Distrito Industrial. Um inquérito policial militar foi instaurado para apurar o caso e identificar os responsáveis pelo crime. As investigações prosseguem por parte do Comando Militar da Amazônia, em conjunto com os órgãos de segurança pública do Estado. O corpo de Kersi Dionis dos Santos Martins deve ser liberado pelo IML na próxima segunda-feira. O velório e o enterro do soldado serão no município de Manacapuru, interior do Amazonas. Bandidos invadem a agência bancária no centro da capital e tentam arrombar os cofres. De acordo com a polícia, os bandidos entraram nesta agência pela rua Barroso, que passa ao lado do prédio. Eles perfuraram duas paredes e usaram lonas para esconder os entulhos. O objetivo era alcançar o cofre de cédulas, mas, por engano, eles chegaram até o cofre de moedas. O sistema de alarmes foi acionado e os bandidos fugiram assim que perceberam a chegada da polícia. O banco não informou o valor levado. A Secretaria Estadual de Saúde, por meio de nota, informou que os serviços de mamografia e exames de raio-x realizados pela Fundação Secom foram reativados. Os aparelhos são essenciais no suporte ao diagnóstico do câncer e nas cirurgias oncológicas. De acordo com a SUSAN, o mamógrafo deve atender uma demanda de cerca de 300 exames por mês e o aparelho de raio-x, uma oferta de 1.200 exames mensais. Com isso, a Fundação Secom deve voltar a ter autonomia para atender todos os pacientes sem a necessidade de encaminhá-los para exames em outras unidades de saúde. Um crime de saúde pública. A polícia fecha galpão que era utilizado para revalidar produtos alimentícios vencidos. E eles eram revendidos no mercado. Os detalhes com a Priscila Mello. É isso mesmo. Durante uma operação, a polícia encontrou um galpão onde mercadorias vencidas e descartadas por empresas eram validadas com datas erradas e depois colocadas à venda em mercadinhos de bairro. No galpão foram encontrados produtos como leite, suco e orgute e também carimbos para validação de 2018 e pincéis para marcação. A polícia vai investigar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. E no fim de ano, os bazares têm movimentado a economia aqui na capital. Bom para os lojistas que aumentam as vendas e também para os consumidores que compram produtos bem mais em conta. Aqui tem de tudo. Maquiagens, bolsas, roupas masculinas e femininas. Quem vem ao bazar fica até em dúvida sobre o que levar. Tem muita oferta de metade do preço, 70% a parte de maquiagem, roupa infantil, moda infantil. A minha filha gosta muito e usa. A gente está vendo aqui dessa grife. Então, realmente, vale a pena. Essa é uma oportunidade não só para os clientes, mas também para os lojistas, que conseguem aumentar as vendas em até 50%. Essas pessoas vêm em busca do menor preço. Então, a gente que é lojista, trabalha com todo tipo de acessório, de variedade, é uma porta aberta. A gente divulga tanto a nossa loja quanto a gente também ganha cliente. E aí aumenta as vendas, ainda mais no final de ano. São três dias de bazar e mais de 80 lojas fazem promoções. O bazar para você é uma reunião de lojas, tanto lojas físicas como lojas virtuais, se unem para vender o seu produto. Principalmente nesse mês de dezembro, que é um mês propício para vendas. E elas se reúnem no lugar, no caso aqui, no Plaza, no centro de convenções, para vender com desconto de até 70%. O bazar vai até às 9 horas da noite deste domingo, neste shopping na zona centro-sul de Manaus. Muita festa e emoção marcaram a semifinal do programa Art Music, aqui da TV em Tempo, que revela grandes talentos no Amazonas. Hoje nós vamos conhecer os três candidatos que vão disputar a grande final, no próximo sábado. Foram 900 vídeos enviados pelos cantores e dos 42 candidatos escolhidos, apenas sete chegaram à semifinal, depois de sete eliminatórias. Antes do show, a expectativa da família e de amigos dos semifinalistas do Art Music, que chegaram ansiosos. Estamos bastante animados, preparação a mil e super ansiosos, né? Para ver ele dando um show, como sempre, arrasando. E no camarim, então? Aí é que o nervosismo tomou conta. Os artistas se preparavam com ansiedade para subir ao palco. Eu, pelo menos, fico muito insegura, mas com fé em Deus a gente vai conseguir, vamos dar o nosso melhor, independente de qualquer resultado, já somos vencedores. Os jurados estão cada vez mais criteriosos nessa reta final. Tem que passar tranquilidade, ele tem que ser afinado, ele tem que se envolver com a música. E agora não tem ruim, agora só tem os melhores. Então, não tem, cada erro é fatal. Em poucos minutos começou o show, abrindo a disputa na semifinal, Altair Diniz com a música Explode Coração, de Gonzaguinha. Depois foi a vez de Débora Rodrigues, que tem se destacado com o ritmo do Axé. E na semifinal, brilhou com a interpretação de Faraó. Krishna Penutti deu prosseguimento à disputa pra lá de acirrada. Em seguida, Mara Lima brilhou com a música Last Dance. Kézia Neves deixou de lado o nervosismo e fez bonito no palco do Art Music. Rodrigo Leoncini optou pelo romantismo com a música Eu Sei Que Vou Te Amar. Yasmin Rodrigues, de 20 anos, foi quem encerrou a semifinal. A grande final do Art Music acontece no próximo sábado, dia 16, do Teatro Amazonas, a partir das 11h15 da manhã. E apenas os três semifinalistas vão disputar a final. E depois da grande expectativa, os três finalistas foram anunciados. Rodrigo Leoncini, Mara Lima e Débora Rodrigues. Um deles será o grande campeão, ou campeã, do Art Music. Não tenho nem palavras, porque tanta gente boa, muita gente competente, muita gente extremamente talentosa, o Amazonas tem, né? E esses talentos estavam todos escondidos. E hoje está aí pro Amazonas ver, quem sabe um dia daqui pro Brasil e daqui pro mundo, né? Deus é maravilhoso. E nos permitiu essa oportunidade de estar entre os candidatos que não têm essa possibilidade de já cantar na noite, né? E a gente ter essa troca de experiência. Muito obrigada a todos, vocês estão de parabéns, que esse concurso não pare por aqui. É realmente inacreditável. É o sonho da minha vida, cantar no Teatro Amazonas. Então ter essa oportunidade é incrível, hein? Não dá pra descrever o que eu tô sentindo nesse momento. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.